A meta de inflação, ela é um número a ser perseguido. Então nós vamos trabalhar para tentar levar a inflação para a meta com 1,5 mais e 1,5 menos. Nenhum de vocês conhece inflação como eu, porque eu vivi dentro de uma fábrica com inflação de 80% a um mês. Eu retimi o meu pagamento no dia 10. Eu corria de noite para uma tacadista para comprar excesso de papel higiênico, excesso de óleo de soja, excesso de tudo que não fosse perecível, porque se eu não comprasse o meu salário desaparecia com inflação de 80% a um mês. Então eu amo inflação baixa. O povo brasileiro ama inflação baixa. O povo brasileiro quer inflação baixa porque isso significa dinheiro no bolso. Mas nós temos que ter consciência que o Brasil vive um bom momento. Se você pegar os números da economia, nunca o Brasil esteve tão bem nos últimos 10 anos. As coisas estão melhorando, o emprego está crescendo, a massa salarial, a inflação está controlada. Então é tudo o que nós queremos. As empresas estão fazendo investimento, a indústria está crescendo. Os investimentos da indústria automobilística, que era zero nos últimos 20 anos, agora foi anunciado 129 bilhões de reais para o investimento. A indústria do ácido está fazendo investimento, o setor petroquímico. O crédito está fluindo pelos bancos públicos, que os bancos privados estão emprestando pouco dinheiro. Ou seja, é esse país que vai dar certo.